Fala rapaziada beleza eu tô de volta aqui com o Archeage e tô trazendo outra dica pra vocês né que é tipo uma missão deixa eu entrando logo aqui explicar que essa determinada missão vocês aqui ó tá vendo aqui vocês tem que chegar perto da pessoa eu no caso tô nessa missão aqui ó do vídeo anterior aí do do mago lá que eu libertei né ele vai estar aqui em cima no castelo eu vou ter que digitar alguma coisa falar com ele então eu tive uma missão que era uma menina que eu acho que ela foi envenenada e enfeitiçada e eu passei dificuldade também pra fazer essa missão tá então o negócio é simples é só você chegar perto da cada missão aqui ó que você tiver aqui que tivesse barra quenil aqui ó é só você chegar perto da do figurante e digitar como se você fosse conversar com ele então deixa eu deixar meu cavalo deixa eu vou deixar meu cavalo aqui fica aí com milão vou entrar né aqui como sempre né isso aqui é uma quest muito importante também todas as setas verdes que você tiver aí é quest muito importante aí ó aqui eu vou marcar no ano e não sei se é assim que se pronuncia aqui ó é uma coisa importante aí que que eu vou fazer apertar enter aqui do lado vou digitar isso aqui ó barra quenil e entra olha aí vamos assistir mais uma vez aí o copicine se você quiser ou não é só cancelar apertando bitcoin tá galera então vou deixar passar aí a ficar o vídeo bem completo bolain explain 2m era uma líder os lhes eo cat which made him high priest of elvin society Tradicionalmente no passado, o reino elveno havia agitado como reino e alto-prista. Portanto, se os elvos deveriam ter um reino, seria o alto-prista, Enoia, por default. Você notou que os olhos de Enoia se abençam brevemente em surpresa. Ele rapidamente deslizou a emoção em favor de um mais um reino. A declaração do reino era mais do que o suficiente para os Nuiãs, e a aliança foi formalizada. Quando a magia de aurora tinha sido deslizada, os continentes do sul também foram afetadas. Não é suficiente para sua energia completamente deslizada, mas, mais, significativamente deslizada. A magia restante condensou em pequenas pedras, como as deslizadas que deixaram quando deslizando um tubo de água. As pessoas após chamavam essas pedras poderosas pedras Archeum. Quando começaram a usar o Archeum que encontramam no sul, eles lançaram pequenas pedras de magia de volta para o mundo. E as décadas passaram, essa magia tinha recolhido a força de vida de auroração. Uma excedência recentemente provou que a terra era inhabitable mais de novo. Os Elves decidiram trabalhar com os Nuiãs para derrotar Kyrgios, e reclamar sua terra de casa. A energia de Aenowir transformou a terra, engolindo todos os Elves em um sentido de deslizamento compartilhado. Ninguém se chamou de reino, os Elves não tinham um reino, muito menos um reino, em décadas. Ninguém estava acostumado a esse título existindo novamente. Na verdade, após as preparações, milhares de Elves deixaram a terra e viajaram o continente. Para a primeira vez, ninguém se chamou de traidores. Mas, a Archeum que começou a lançar grandes raids em todo o Nuiã. Algumas delas tinham sobrevividu a batalha em White Arden, e acreditavam. Agora, eles trabalhavam tão difícil para evitar os Elves de chegar na auroração, como os Elves trabalhavam para chegar lá. Mas, não foi nada a importância, os Elves finalmente tinham um novo líder e uma nova direção. Então, galera, vou ficando por aqui com mais um vídeo, aí completei aqui essa quest. E valeu, espero ter ajudado aí, mais uma dica simples, né? Mas pra quem tá com dificuldade, não é tão simples assim. Então, valeu, compartilhe aí esse vídeo nas redes sociais aí, nos grupos aí do Archeage. E valeu, e até o próximo vídeo. É nóis sempre.